Sensacional, estamos aqui é o Pedro com o cumpade equipado assistindo aos momentos, aos momentos proibidos, aos piores momentos deles na fazenda Hoje é um dia muito especial porque o cumpade tá aqui também pra fazer a volta do El Chan depois de dois meses na fazenda Duas morena e duas louras né, que é pra não ter erro né, tá até chorando Ô meu amor Muito bem observado né Obrigado, obrigado E hoje a gente tem aqui E muita gente também só conheceu ele através da fazenda E aí viu, Mosa é treta, jogador lá tretando geral Então eu quero convidar vocês pra conhecerem o verdadeiro equipado A rola aí Cezinho e depois tem pergunta pra ele O Ovo Dourado tá ali no palco, tem alguma coisa lá Isso vai te fazer rir Eu só sei que é uma coisa que foi difícil de conseguir Ela quer um ovinha assim Não, é o ovão, olha o bledão lá tomando Ô cumpade Oi Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tio O Gui lá na fazenda é o tio O Gui dança Dança O Gui dança Que realmente ele poderia Roda esse momento proibido do Gui Pado aqui O Gui Pado vai dançar, todo mundo vai dançar Luciano Huck, o que você quer falar aí, Luciano? O João Gordo tá aqui, palmas pro Gordo Ele foi na casa do Xuxa e da Sheila, que é um casal formado na fazenda E a Sheila com ele em cima dela É tudo Dudu Tá legal Ó, a gente vai ver essa matéria Agora, não, antes a gente vai falar com o Elcio Na sequência a gente vai ver essa matéria do Gordo Que tá muito boa Agora é o Elcio Coronado, você tá me ouvindo? Roda aí Na internet Ó, na verdade, eu tava querendo Valeu, valeu Xuxa Então pra mim, você não tá entendendo a volta Paralho